No Mais Amigos ao Meu Lado, o Marcos Oliveira, que faz o personagem do Diabo nesse grande espetáculo da Paixão de Cristo. Como se deu essa preparação para esse personagem que, para tanta gente, é assustador? Bom, Marcos, é um personagem muito dramático, requer uma carga muito dramática também, sem falar que causa muito pânico, medo nas pessoas. Mas, assim, foi de uma responsabilidade grande, porque esse ano vai ter um diferencial de duas propostas de demônio. A minha proposta é mais baseada no humano mesmo. Então, eu vou estar dialogando com Jesus de uma forma mais humana, e fazendo uma proposta para ele, para que ele possa desistir do projeto, do projeto de Deus. Se eu vou conseguir ou não, e aí vocês vão ter que acompanhar no espetáculo. Durante a sua apresentação, qual o ponto alto seu no espetáculo, que exige muito de você a técnica, o ensaio, toda a preparação? Nesse ano, a gente teve uma liberdade poética para poder executar a minha cena. Então, uma das cenas muito fortes é quando eu mostro para Jesus que ele está na cruz. Então, nesse momento, vai ser uma carga muito dramática, porque eu vou mostrar para ele as dores que ele vai sentir. Então, vai ser algo bem diferente que as pessoas vão poder presenciar esse ano. Dentro dessa dramaticidade que você vai enfrentar hoje nesse espetáculo, como fica o teu psicológico, honestamente falando? Bom, na verdade, a gente tenta se preparar um pouco antes, tenta buscar essa essência do personagem, mas também a gente separa, né? Marcos Oliveira é Marcos Oliveira, o demônio é o demônio. Então, a gente já vem com essa certeza de que, para poder separar essas duas pessoas, né? A gente sabe do seu elo, do seu namoro com a cultura, mas como partiu esse convite para fazer esse personagem? Bom, na verdade, eu já participo desde 2014, né? Eu fui convidado pela Pauliane, que ela já trabalha aqui na secretaria. Então, eu vim, mas assim, sem nenhuma pretensão de pegar nenhum personagem. E no primeiro ano já me deram um personagem de Judas para fazer, com a carga dramática também muito grande. E a partir daí foi só aumentando as propostas, né? Para fazer personagens maiores, como Pilatos, Herodes. Então, acredito que eles foram vendo a minha desenvoltura em cena. E a partir daí veio o convite, veio o chamado para tentar fazer esse personagem diferente. A Paixão de Cristo, ela teve uma pausa por conta da pandemia. Hoje você está aqui de personagem, preste-se a apresentar. A quem fica o muito obrigado, a gratidão. O meu muito obrigado esse ano fica para os meus familiares, né? Porque foram dois anos muito difíceis, de muitas perdas, inclusive na minha família. Então, o agradecimento fica para eles, pela força, pela vontade também, de querer que eu esteja aqui participando. Bem, gente, conversei com Marcos Oliveira. Cobertura especial da Paixão de Cristo, do Eusébio. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. E você está aqui. E você está aqui. Você está aqui. Obrigado.